Salve galerinha BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu Massivo 5K, falando com vocês o seu amigo Rattori, trazendo pra vocês pessoal Anima The Reign of Darkness, um jogo mobile no melhor estilo Diablo Path of Zile. Então segura aí que depois da vinheta eu volto com tudo, caras! É isso aí pessoal, estamos aqui com Anima The Reign of Darkness, vão dar um start game aqui, lembrando que nós estamos aqui com um jogo mobile, temos aqui três classes pessoal, o Skimish, que dá pra tirar aí como Warrior, Saucery e Arquearia, vamos criar aqui um Saucery, dá aquele nomezinho bacana, Exilium Games, Nós não temos ouvido o que os Anciente Tales dizem, sobre o mal que morre no os dos 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 Mastodlicios, tornando eles em... ...demons. Eles dizem quando os heróis se juntaram para encontrar quem não pudesse resistir o callo de poder. Mas agora estamos aqui. A mesma terra que se tornou pela violência, são bem-vindos por o conflito. Porque nós esquecemos de descargar o sangue. Porque nós esquecemos de descargar o sacrifício. Eu não posso mais aceitar essa peça. I need to undertake my path to a new dome, and right now that I wander in search of redemption and hooded messenger comes to me with a promise, to tear away from my heart the darkness that marks a soul and go to full screen, it gives them the focus. So, this here exprime the gameplay in its complexity. Another important thing is that this first phase in which we will play, it doesn't show the total of the anime, or anime as you prefer. So, don't take the game as a first phase of this gameplay, right? The game has many things to offer. Dungeons, enfim, many things cool. Or, or, the first phase, from far away, shows the total of the game. The game has many things to do. But, once again, I repeat it for you, that the game suffers from a certain deformity, because we are here in full screen, but on the screen of your phone, people, I already test it, and it doesn't look like this, it looks even pretty. Some games, unfortunately, have this problem. Some games, unfortunately, have this problem. So, let's continue. Welcome to us, warrior. It must have made the card to receive such a reward. Let's see quickly, guys, the cash shop here. Buy, look here. 99 centavos of dollars. Armas, there. Items that are here in the story. Look here. This church... ... ... ... ... ... This. This. Some RESET. You give it. Each. Have you in the game. The chip… ou então três chaves custam noventa e nove centavos. E temos também aqui, Stone of Rebirth, Reset Secundary Mastery, custa um dólar e dezenove. Então é mais ou menos isso aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui são os pontos. Se você quiser resetar isso aqui, é só comprar a moedinha lá, a chavinha lá. No emulador, pessoal, as teclas de movimento, setas do mouse, setas do teclado ou AWSD. No dispositivo móvel, tá aqui, ó. Temos aqui, Archivements. Olha aqui, ó. Happy Holidays. Ganha mil de gold se seguir o jogo. Mas depois eu já tô seguindo, né? Tudo bem. Aqui ele viu um nãozinho estilo Diablo que não pode faltar. Opa. Mais Archivements. Nada de... No meio box. Clicando dentro aqui do ciclo do mapa, o mapa vem pra cá, o mapa vem pra cá, pro meio da tela. Vai de quem gosta. Aqui, mais uma vez, a bag, ao lado dos seus status. Uou. Caramba, bagulho pra caramba. Nossa, olha aí. Nossa, é que é 20 de strength. Nossa senhora. 15 mais 30 caramba tier 4 nossa também não pode equipar nossa, que presente bom eles deram vamos lá pessoal, vamos jogar lembrando mais uma vez pessoal esse gameplay aqui de longe diz exatamente como é que eu posso dizer a totalidade do jogo viu é apenas uma pequena amostra, lembrando que o jogo ele bebe da fonte do diabo Path of Asile vamos trazer muitos jogos mobiles aqui pro canal, viu pessoal então se inscreva aí, já deixa aquele like ative o sininho desse apoio aí ao novo canal massivo 5k, viu pessoal requer dor de estranho requer dor de estranho vamos descer direto aqui vamos descer direto aqui beijado pela deusa da fortuna vamos voltar lá na cidade e guardar esses itens aqui pessoal, que nós vamos pegar muitos itens durante o jogo, pra não ficar misturado, né? vamos lá vamos lá que dó não poder usar agora uma informação importante pessoal é que as dungeons nunca são iguais por exemplo, jogou com uma partida e resolveu dar um reset, começar do novo geralmente as dungeons não são iguais como na partida anterior elas podem se tornar diferentes caminhos diferentes e aí e aí e aí e aí a outra coisa skill já temos um ponto como a gente upou um level já temos um ponto aqui algumas skills você tem que estar no level 7 para pegar, viu pessoal por enquanto você pode ver que já linkou para os próximos aqui aqui embaixo aqui embaixo aqui embaixo de pegar aqui para o herbalist está aqui pessoal acabamos de ganhar a poção de HP aí você pergunta mas tem que comprar a poção não, não precisa comprar a poção você usa ela carrega e você pode usar de novo isso daí difícil é difícil é difícil é difícil é difícil é difícil Tchau, tchau. Isso aqui tudo a gente vai vender no final, viu pessoal, depois a gente vende. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa habilidade da Freeze aqui no jogo, ela é muito boa. Tchau, tchau. 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 Vamos só dar mais uma avançada aqui, limpar a área. Tchau. 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 Tchau.